Música Oi gente, a minha receita pra vocês hoje é uma panqueca de tapioca Quem tem restrição ao glúten e gosta de panqueca pode fazer essa massa que fica assim, ó, muito saborosa Fica uma massa bem fininha e bem macia, muito deliciosa mesmo Uma massinha bem fininha, gente, bem macia Então agora eu vou mostrar pra vocês como que se faz Pra fazer esta receita eu uso dois ovos, coloquei aqui dentro do liquidificador dois ovos Sal a gosto, uma pitadinha de sal Quatro colheres de sopa de leite E duas xícaras de tapioca Agora a gente bate bem E leva pra fritar as panquecas A massa fica bem líquida É assim mesmo que ela fica, ó, gente Eu vou colocar aqui num outro prato porque fica melhor de pegar com a concha pra colocar na frigideira Daí não fica pingando no fogão Então eu coloco num prato Pra fazer panqueca eu deixo ficar bem quente a frigideira Só com um pinguinho de óleo A gente pode virar direto na frigideira Quem não tem habilidade pra virar direto Eu pego uma faca Assim mais larguinha na ponta E viro com a faca Só deixar dourar dos dois ladinhos E está pronto Depois de prontinha a massa da panqueca Que fica super fininha Bem deliciosa mesmo O recheio é da nossa preferência Cada um faz o recheio daquele que gosta Quem come carne pode rechear com carne Quem não come carne pode rechear com legumes Cada um usa do seu gosto Eu hoje vou rechear com frango Porque eu gosto de frango Agora eu vou usar aqui um molho de tomate Eu estou usando o molho pronto Vou levar ao forno pra gratinar O forno já está quente O forno está em 200 graus Que eu quero que esquente rapidamente isso aqui E queijo ralado a gosto Essa foi a minha receita pra vocês de hoje Se vocês gostarem, deixem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Essa massa, gente Ela é muito deliciosa A gente tem a impressão Que a gente está comendo Uma panqueca de pão de queixo De tão deliciosa que fica